Boa tarde pessoal, estamos aqui em São Paulo, mais um dia de quarentena, dia frio hoje aqui em São Paulo e a gente aqui começando mais uma live para falar de assuntos políticos da vida nacional, da vida brasileira e também daqui de São Paulo, onde a gente vê que nem tudo aqui são flores, hoje o governador João Dória ouve por bem emprestar apoio da polícia militar a uma reintegração de posse em Piracicaba, então é um governador que ao invés de suspender as reintegrações de posse por conta de que as pessoas precisam ficar em casa, ele justamente tira as pessoas de casa, coloca as pessoas no relento e com isso colabora com a disseminação dos vírus, dos coronavírus aí na região de Piracicaba, no interior de São Paulo. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje do assunto que nos deixou aqui chocado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, juntou vários empresários de setores principalmente ligados à Fiesp, aqui de São Paulo, juntou esses empresários, juntou alguns ministros, Paulo Guedes, Ramos, atravessaram a Praça dos Três Poderes e foram fazer uma visita ao presidente do STF, o ministro Toffoli. Qual o objetivo dessa visita? O objetivo era simplesmente exigir que o Supremo ficasse ao lado do seu governo, de Bolsonaro, no sentido de acabar com a quarentena. Porque tem uma decisão do STF de que prevalece na quarentena as decisões dos estados e dos municípios. E o Bolsonaro não se conforma com isso. Foi pra cima do STF, juntou o empresariado, a fina flor da burguesia paulista e brasileira e foram lá pressionar. Um dos empresários chegou a fazer uma brilhante frase. Não é só CPF que morre, tem CNPJ que também morre. Ou seja, ele comparou uma pessoa, um ser humano que tem CPF, com uma empresa que tem CNPJ. Então, pra ele, morrer uma pessoa é igual morrer uma empresa. É um verdadeiro absurdo que a gente está assistindo no Brasil hoje. É uma verdadeira revelação dos piores sentimentos, das piores vontades a gente está vendo hoje serem manifestadas no Brasil. Nós deveríamos estar manifestando solidariedade, apoio, unidade. Por que esses empresários não colaboram com aquelas pessoas que estão pedindo bolsa, aliás, bolsa não, estão pedindo cesta básica, estão pedindo recursos, que estão vivendo na miséria, que estão desempregadas? Por que esses milionários desses empresários não ajudam? Eles só se preocupam em voltar a ter os seus lucros, os seus grandes lucros. E esse governo de Bolsonaro vai lá apoiar os empresários, junto com Paulo Guedes. Paulo Guedes começou a discutir na reunião com o Toffoli a questão do que foi votado em relação ao congelamento de salário do funcionalismo público. O Senado Federal, articulado com o Palácio do Planalto, aprovou um item, na ajuda aos estados, de congelamento dos salários. Nós conseguimos, na Câmara, evitar que esse congelamento atingisse todo o funcionalismo. E excepcionalizamos a educação, a saúde e a segurança pública. Aí, basicamente, está 80% a 90% do funcionalismo. Pois bem, hoje vai lá o Bolsonaro, que autorizou, na hora da votação, o líder do governo a concordar com isso, vai lá e diz para o Toffoli, que vai vetar, que vai vetar esse artigo a mando de Paulo Guedes. Paulo Guedes quer continuar fazendo a mesma política de ajuste fiscal. A mesma, a mesmíssima política de ajuste fiscal. Ele não quer mudar absolutamente nada. Para ele, esses R$ 600,00, que a Câmara e o Senado aprovaram, foi um acidente de percurso. Na verdade, ele queria dar R$ 200,00. E nós conseguimos puxar para R$ 600,00. Agora, nós queremos votar outra medida provisória, que é a complementação de salário daquelas pessoas que tiveram o seu contrato suspenso ou a jornada reduzida e o salário reduzido. Nós queremos aumentar essa complementação. E eles estão contra. Então, depois, se a gente conseguir aumentar, eles vão dizer, ah, nós fizemos. porque agora o Bolsonaro joga no populismo também. Então, minha gente, nós estamos aí num momento de muita dureza. Várias cidades do Brasil, a exemplo de São Luís, estão cogitando fazer o lockdown. Lockdown é uma medida mais dura do que a quarentena. A quarentena não tem tantos obstáculos a pessoa sair de casa. É praticamente uma recomendação. No caso do lockdown, não. É uma decisão. A prefeitura e o governo do estado de São Luís, do Maranhão, resolveram fechar mesmo a cidade. As pessoas têm que ficar em casa. Só podem sair para fazer compras, compras de mantimento. Não podem circular pela cidade. É uma medida extrema. Com qual objetivo? Evitar que se amplie a infecção, que mais gente seja infectada e, consequentemente, mais gente vá aos hospitais. O ministro da Saúde sabe que os hospitais públicos estão no seu limite. No Nordeste e aqui em São Paulo também. E nós, aqui em São Paulo, através do vereador Donato, aprovamos a fila única. Quer dizer que os leitos dos hospitais privados, as UTIs do sistema privado, vão ser disponibilizadas para todo mundo. Pois bem, o que diz o ministro da Saúde? Que não. Que está errado. Que não tem que fazer filha única. Por quê? Porque ele é uma pessoa ligada ao sistema hospitalar privado e não ao SUS. Ele nunca prestigiou o SUS, muito menos agora, quando ele se coloca como ministro. Minha gente, esse governo do Bolsonaro é um verdadeiro desastre para o nosso Brasil. É um governo que vai levar esse país aos piores momentos. Já está levando. Nós podíamos estar numa situação de muito menos mortes, muito menos infectados. Nós já passamos de 8.500 mortes. Com facilidade, vamos chegar a mais de 10.000, 15.000 mortes. E isso é muito grave. É muito grave. São famílias que perderam seus entes queridos. São famílias que perderam pessoas importantes. E isso pode acontecer com qualquer um. Vocês estão vendo. Muita gente falava só vai morrer quem tem mais de 60 anos. E agora a gente está vendo que muita gente com menos de 60 anos e muitas vezes sem nenhuma doença importante está sofrendo e está falecendo. Então, minha gente, nós temos que enfrentar. Enfrentar esse coronavírus de que forma? Garantindo às pessoas as condições de sobrevivência. E é isso que esse governo não quer garantir. Por quê? Porque ele quer garantir só o lucro das empresas. Só o dinheiro das empresas. O superávit fiscal. Agora o Paulo Guedes e a equipe econômica voltaram a falar em garantir o superávit fiscal. Certo? Então, nós não podemos concordar com isso. O PT não concorda com isso, em hipótese alguma. Nós vamos lutar. Nós queremos que se garantam 600 reais por mais tempo. Nós queremos que se complemente o salário dos trabalhadores que foi reduzido. Nós queremos que os funcionários públicos tenham garantido os seus salários. Enfim, nós queremos que o povo brasileiro tenha as condições de sobrevivência. E mais do que isso, que os estados e municípios tenham condições de atender a população. Para isso, precisam de recursos. O dinheiro que o governo federal concordou em repassar os estados e municípios não vai durar mais do que dois meses. Vai levar muitos municípios e estados a quebrarem. O estado do Rio de Janeiro já avisou. Não vai conseguir pagar o salário em dia. E é o salário de quem? É o salário daquela pessoa que está lá no hospital, daquele funcionário, daquela enfermeira, daquele médico que está trabalhando no hospital, do bombeiro que está no SAMU. É aquele salário do policial militar que está organizando o sistema de quarentena. São esses que vão ter o seu salário prejudicado. Então, minha gente, só nos resta lutar. Esse governo do Bolsonaro a cada dia comprova que ele não tem condições de continuar governando o Brasil. passar dessa situação que nós estamos vivendo agora, nós precisamos lutar e já estamos lutando desde agora, mas vamos precisar ir mais à frente, colocar o povo na rua para tirar esse governo daí. Tirar esse governo e estabelecer novas eleições. Eleições onde o povo possa escolher quem vai dirigir o país. Porque nós também não queremos o general Mourão, que foi eleito junto com o Bolsonaro e no fundo é a mesma coisa, faz parte desse governo. Então, minha gente, nós estamos aqui, queria mandar um abraço aqui para tantas pessoas que estão nos ouvindo aqui, muita gente aqui já nos ouvindo, a Ana Telma, a Mari Souza, a Rejane, certo? Estão aqui, a Rosa Ribeiro, a Cleusa Garcia também está nos ouvindo, o meu primo lá de Paraty, Ricardo Zaratini, grande amigo, Roberto Vilar, o Cristiano Barbosa, está aqui a Ana Telmo de Belém do Pará. Belém do Pará está lá, uma cidade que está sofrendo muito com essa situação. Um grande abraço, Ana, e um abraço a todos os companheiros do Pará. A Débora Machado, Débora lá de Suzano, também está participando, a Maria Dirce de Manaus, bastante gente aqui, certo? o Ricardo Zaratini falando aqui, união das oposições, única saída, estamos de acordo, e a gente trabalha todo dia pela união das oposições, para a gente poder tirar esse governo e fazer o Brasil voltar para a democracia, o Brasil voltar para o desenvolvimento, não só econômico, mas o desenvolvimento social. Nós estamos vendo aí o ministro da Educação falando eu quero tirar esse mural do Paulo Freire, porque lá no Rio de Janeiro, aliás, no Rio de Janeiro, em Brasília, tem na entrada do Ministério da Educação um mural de Paulo Freire, até pequenininho, podia ser maior, mas ele quer tirar aquele mural de lá. Vamos dizer, ministro, você não vai tirar esse mural, não. Nós vamos tirar você daí antes que isso aconteça. Minha gente, boa tarde a todos, cuide-se, só sai de casa se for necessário, e se sair, bota a máscara, certo? Se cuida, lava a mão, faz tudo direitinho, todo mundo já sabe, vamos cuidar da vida, vamos cuidar do nosso Brasil, e vamos cuidar do povo brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço a vocês.